Bom, pra quem já me conhece sabe que eu já trouxe alguns vídeos desse tema, mas trouxe porque eu gosto de falar sobre alguns youtubers que já se foram, pelo simples fato de pensar que as pessoas também podem serem lembradas quando se vão, até porque tudo que postamos aqui na plataforma, querendo ou não, se torna uma história que escrevemos conforme cada vídeo que postamos. Então eu gostaria antes de tudo, dizer pra galera que tem um canal aqui no youtube, é, escreva sua melhor história aqui, seja único e seja você, pois é como eu sempre digo, não devemos ser lembrados apenas quando estamos vivos, mas sim, sermos lembrados pelo legado que deixamos quando partimos. Bem, pra quem não me conhece, eu sou o TioSan, e vamos pro vídeo. Ed Gold, do canal Ed's World. Sei que não são todas as pessoas que vão saber quem ele é, porque o canal dele é muito famoso, tanto que ele conta com um pouco mais de 2 milhões de inscritos. Porém, é muito famoso fora do Brasil, ele tinha um canal de animação, onde Ed animava um pouco de aventuras que ele tinha com seus amigos. Ed, infelizmente, estava numa batalha constante contra o câncer, e eu vou falar pra vocês que ele foi um guerreiro e tanto, pois antes dele se for, Ed já havia batalhado e vencido, uma outra luta contra um outro câncer velho. Porém, depois de algum tempo, infelizmente surgiu outro, e dessa vez, ainda mais forte. Ed era um cara que era notório ser incrível e guerreiro, não tinha tempo ruim, tanto que no próprio vídeo onde ele conta que tem a doença, e se explica o motivo de o vídeo atrasar tanto, ele conta de uma maneira totalmente descontraída. Mas foi no dia 25 de março de 2012 que ele se foi. Ele se foi após 6 anos longos de batalha. Infelizmente, ele foi levado ao hospital com uma febre, porém seu corpo já estava muito fraco, por conta de tanta luta, e infelizmente, seu corpo desistiu. Bem, eu sei que Ed's World significa mundo de Ed, e eu tenho certeza que o seu mundo ainda continuará rodando de onde quer que ele esteja. Outra pessoinha que infelizmente também se foi, é o Thiago. Ele em si, eu não encontrei um canal, mas eu o considero um youtuber, pelos vídeos que ele fez junto com o Leon e a Nilce. Infelizmente, ele foi outra pessoa que batalhou muito contra o câncer, mas que infelizmente acabou perdendo essa batalha. Eu não quero falar muito, porque por algum motivo, quando eu falo sobre ele, me dá vontade de chorar. Então eu vou colocar um trecho onde o Leon e a Nilce explicam como tudo aconteceu. Oi pessoal, esse vídeo é uma homenagem que a gente vai prestar ao Thiago. Vocês já devem ter visto o Thiago aqui no canal, ou no Cadê a Chave. Ele era um amigo nosso, um fã dos canais. Ele é uma pessoa que acompanha a gente, que a gente acompanhava há vários anos. Você já deve ter visto ele aqui nos vídeos de Pokémon, ele apareceu em alguns. No Cadê a Chave, ele já apareceu em vários vídeos de quando a gente foi no Brasil, que a gente foi na casa dele, a gente se encontrou com ele. Desde Curitiba, sim. E o Thiago, ele, alguns dias atrás, ele deixou a gente. Ele batalhava contra o câncer há seis anos. Era um garoto muito forte, porque era uma doença avassaladora. O tipo de câncer que ele tinha, até hoje a gente sabe, na literatura médica, foi a pessoa no mundo que viveu mais tempo com ele. Quando ele foi diagnosticado com três anos, ele tinha uma expectativa de vida de seis meses. E ele batalhou e lutou contra esse câncer por mais de seis anos. Esse moleque, não sei, ele aparentemente era um menino muito incrível. E uma frase que eu fico muito emocionado em lembrar, é que em algum vídeo do Thiago, ele disse exatamente o seguinte. Você não morre quando o seu coração para de bater, mas sim quando é esquecido. E é exatamente isso que eu penso. As pessoas realmente se vão quando todos os esquecem. E Thiago, eu sei que você não vai assistir esse vídeo, porque infelizmente você já se foi, mas eu nunca vou esquecer do garoto incrível que você era. Desmond Jamofa, ou se preferirem, Etika. Ele era um youtuber gamer que contava com mais de 800 mil inscritos, que infelizmente eu não vou conseguir deixar aqui nos comentários, porque infelizmente o canal foi deletado. Ele ficou do dia 19 a 25 de junho de 2019 desaparecido, quando então infelizmente foi encontrado em Nova York pela polícia. Antes disso tudo, Desmond infelizmente se dizia mentalmente doente, e quem realmente o acompanhava, notou que o mesmo estava ficando confuso. E é galera, infelizmente o youtuber acabou tirando sua própria vida, ao se jogar de uma ponte. E infelizmente esse foi o jeito que Etika encontrou para sair de sua depressão. Antes de tudo acontecer, Etika deixou um vídeo programado, onde ele pedia desculpas por ter traído as pessoas, e ter deixado o seu legado tão machado. Mas que de alguma forma ou de outra, queria que com aquele vídeo ele mudasse de alguma maneira o youtube no futuro. Infelizmente, a depressão é uma doença que, conforme o tempo passa, mais ela te consome. Infelizmente, a Etika chegou no nível tão extremo que foi essa a sua saída, e isso é realmente trecho. Porque eu sei que isso não acontece apenas com ele, e não foi apenas com ele que aconteceu, porém ele foi um dos caras que tinha mais mídia, e a galera falou sobre isso porque ele tinha mídia. Infelizmente, o índice de suicídio por depressão ia aumentando cada vez mais. E pra galera que julga essa doença, eu gostaria de dizer que... Não é frescura, não é falta do que fazer, depressão não é falta de Deus, porque até quem tem fé também adoece. Infelizmente essa doença é difícil e debilitante. Então, se alguém que tenha isso, ou conheço alguém que tenha, é sério, se quiserem conversar comigo, bater um papo, saiba que eu tô disponível. A vida de vocês é incrível, e vocês têm que ficar ciente disso. E bem, o vídeo vai ficando por aqui, eu não quis falar sobre muitas pessoas, porque eu acho que... Se eu estender muito o tempo, não é todo mundo que vai ver todo mundo que eu colocar em vídeo, então eu acho que tá tranquilo até as pessoas. Mas o intuito principal desses vídeos, que eu trago pra vocês sobre youtubers que já partiram, é pra mostrar que na real a nossa vida é um sopro, e que só depende de nós mesmos fazer a nossa própria história, seja ela incrível ou não, só depende da gente. Muitas pessoas com doenças pesadas, elas batalham tanto pela sua própria vida, e muitos que realmente têm, digamos, a vida boa, acabam por não valorizar tanto. E eu acho que tá aí um grande erro, de grande parte das pessoas. O Ed e o Thiago, eu tenho certeza que, se pudessem, de alguma maneira, estarem vivos, pra fazer o que gostam, seja animar, ou seja fazer os vídeos com o Leo e o Canilce, eles estavam aqui batalhando por isso. Ou ética, infelizmente, eu não sei o que aconteceu, seja pressão psicológica, eu não sei, mas que, talvez se ele tivesse um ombro amigo, uma pessoa do lado, pra realmente apoiar de verdade, talvez nada disso teria acontecido. Então é do fundo do meu coração, que eu digo mesmo uma coisa óbvia, só que não é tão levada a sério assim, que é, viva intensamente, e seja grato a cada minuto que você tem. Hoje, eu posso tá falando isso, mas amanhã, eu posso não tá mais aqui. Então, eu sou extremamente grato com tudo o que eu vivi até o presente momento, e eu espero que, daqui pra frente, quem tinha um receio que ficava com o pé atrás sobre isso, também tenha orgulho de tudo o que viveu. Bem, eu sou o Tio Sam, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Tio Sam, Tio Sam, Tio Sam, Tio Sam, Legenda Adriana Zanotto